Pesolano, eu tenho seis irmãs, escolhe para namorar com você, pode escolher. Ah, mas as outras são casadas, a gente vai separar, a gente vai separar. Rafael Cabral, ontem eu postei no meu Twitter e não tem nenhuma relação com desmerecimento ao maior goleiro da história do Cruzeiro, que foi o Fábio, mas depois que você chegou não se fala mais em Fábio, é óbvio que há página virada e tal, nenhum desmerecimento. Eu acho o Fábio talvez o maior jogador da história, claro, você tem de seu lobby, sem custão, mas o Fábio tem uma história maravilhosa com o Cruzeiro e ninguém vai tirar. Mas depois que o Rafael Cabral chegou, não falou-se mais em Fábio. E a fila, para muita gente pedir desculpa para o Rafael Cabral, está daqui até Carangola. Daqui até Carangola, por pedir desculpa, porque o goleiro que tem estrela, é o cara que é seguro. Em momentos como ontem, ele chega e resolve, ele chegou e resolveu, quatro pênaltis. Rafael Cabral, o início da sua história no Cruzeiro está aí, cara. Sua história no clube está só começando. Vocês estão desenhando, vocês estão fazendo o arcabouço de um projeto que tem tudo para ser um projeto vencedor. Vencedor, quarto colocado, é um projeto vencedor. Terceiro, segundo, primeiro, tanto faz. Caminhar na Copa do Brasil, fase a fase. Não interessa onde vai chegar, vai caminhando, porque vai entrando dinheiro. Qual a finalidade da Copa do Brasil? Levantar o caneco, mas pegar dinheiro. A finalidade da disputa é ganhar alguma coisa. Se não for para ganhar nada, não disputa, senão você vai passar raiva. Nem que seja uma medalhinha, mas tem que ganhar alguma coisa. Nesse caso, a Copa do Brasil, você ganha, é caneco para o alto, dinheiro na conta. E outra coisa que eu vou dizer. Há muito tempo, e daqui a pouco eu vou perguntar para o Valu, que está aqui, do canal Valuzeiro. O Thiago Valu está aqui. Há muito tempo tentaram colar na torcida do Cruzeiro o rótulo de que só ia na boa. Tem três anos que ela não está numa boa e ela está, agora mais do que nunca, envolvida no processo. O que ganha jogo, meus amigos, não é a torcida no estádio. Ela ajuda. O que ganha jogo é pagamento em dia, clube organizado, bem gerido, técnico bom, elenco que compra as ideias do treinador, mesmo sendo um elenco humilde, limitado, mas que compra a ideia do treinador. É pagamento em dia, promessas cumpridas, porque se prometeu para a boleirada, tem que cumprir. Porque se prometeu e não cumprir, é greve. É clube organizado, bem gerido, pagamento em dia, estrutura, tudo isso o Cruzeiro tem. E o elenco que é limitado, que eu estou falando, sai da minha boca não. Sai da boca do Ronaldo, sai da boca do Pesolando, sai da boca do Edu Brocador. Sai da boca do Luvanor, que foram os jogadores que nós entrevistamos. Sai da boca do Broc, gigante. Broc, você jogou demais ontem, você é um monstro. Então é o seguinte, tentaram colar na torcida do Cruzeiro o rótulo de que só ia na boa. Tem três anos que ela está indo e não estão na boa. Então, ontem a torcida estava insana. Eu fui lá na Magnolia pegar minhas roupas, minha costureira, fica umas quatro quadras do estádio. O que é isso, gente? O que é isso? O negócio estava insano ontem. Então não dá para colar esse rótulo de que, ah, só vai na boa porque não cola. Estou aqui com Alexandre Dolabella, Tiago Valor e Rui Cabeção. Rui Cabeção, para quem não sabe, será nosso deputado. Já está até vestido, inclusive, de deputado, porque o homem está voando. O homem está voando. Você está numa máscara em cabeça? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Você já está contando cascata. E eu? E eu? Não, você... Não, não, esse traje aqui é de quem? Pode fazer um merchan ou não, né? Vai, vai. Você está trabalhando na XP? Rapaz, você mudou o estilo, hein? Isso aqui é roupa da turma da XP? Você é da XP? Você está com o Ronaldo? Nada mal, hein? Hein? Nada mal, hein? Você acha que eu sou inteligente, viu? Estou entendendo o seu estilo. Se o Ronaldo quiser, eu não acho ruim, não. Ele já está andando pelos seus lados, não está andando? Sim, eu vou te contar. Se eu entro na XP, o negócio deles bomba. Porque aqui, se anunciar aqui, o negócio bomba mesmo. Tiago Valu, monstro, você é bom demais no que você faz? Você sabe o que você tem de melhor? Além de você conhecer demais, do trabalho que você faz, você é gente fina demais. E sabe quem chancela isso? Alexandre Silva. Para o Alexandre Silva gostar de alguém, é muito difícil. Ele falou, o Valu é das melhores pessoas que eu conheci na vida. Bem-vindo ao Donos da Bola, Valu. Ó, obrigado a você, obrigado. Boa tarde a todos os colegas, a telespectadora aqui ligada também no Donos da Bola. E é com muita alegria, né, que a gente está aqui no dia de hoje. Vamos falar a respeito de futebol. E quando o Everton entrou em contato comigo, viu, gente? Eu pensei que fosse trote, fosse alguém brincando comigo. Mas realmente não foi muito agradecido estar aqui hoje, nessa tarde, nessa bela sexta-feira, nesse belo horizonte. Você merece. Você é um lutador e um baita de um cara mesmo. E Alexandre Dolabella, nosso gogoboy, sai de dentro de bolo de aniversário e festas. É aqui que ele está. Você está aqui porque você merece. Ó, obrigado. Aliás, você está aí porque você merece. O seu lugar é aqui, ó. Obrigado. Vou falar do jogo, então vou começar com o Valu, porque é o seguinte, nos penais, emoção. Cruzeiro, aí foi lá, eliminou o Remo e aí o Tabuzinho de... Quantas décadas, Valu? 42 anos. Você está doido? A minha idade, a minha idade, vai vendo. A minha idade em Tabu. Cruzeiro foi lá, ó, o Pesolano, ele, primeiro, eu achei que o time jogou bem, poderia ter produzido... Eu achei que no Cruzeiro, no início, o Cruzeiro estava muito nervoso. É o que o Alê disse hoje, lá na 98. Estava querendo fazer o segundo gol antes do primeiro. Mas foi lá no segundo tempo, meteu o atacante, meteu o atacante, pressionou, levou para os penais e está classificado. O Valu? É verdade. O Cruzeiro, antes dos 10 minutos, já havia feito duas situações de gols, né? Primeiro com o Bidu e depois também com o Luvanor. Então, o Cruzeiro foi, mais uma vez, aquele Cruzeiro do Paulo, o Pesolano, entrou com 3-4-3. E tendo a atitude para cima do adversário, que já era sabido, o Remo, muitas vezes até, chegou a fazer uma linha de seis defensores. Algo parecido também com o que o Cruzeiro já havia enfrentado no último final de semana contra a equipe do Grêmio. O Remo, na dele, tinha o resultado do primeiro jogo do seu lado. E o Cruzeiro, é essa questão, como você bem citou, o grande amigo Alexandre lá também, querendo fazer o segundo gol antes do primeiro. Cruzeiro, mas ainda, vamos falar mais a respeito de todo jogo, mas uma classificação. O Cruzeiro produziu até Everton e, amigos, nos 90 minutos para fazer com sobras aquilo que ele precisaria de fazer para passar diante do Remo. O Edu é um homem, Dola, o Edu é um homem que ele transpira gol. Sabe por que eu digo isso? Porque já está na segunda temporada e o cara brocando, velho, o cara brocando, brocando, brocando. E um detalhe, a tendência dele ter um ano de 2022 melhor do que 2021 é muito grande, porque ele está num time melhor, mais organizado e, fisicamente, ele está melhor. Então, a tendência de ter uma temporada melhor é ainda maior. Agora, no tempo normal, ele foi o herói e, daqui a pouco, nós vamos mostrar o Rafael Cabral, que foi o herói na disputa dos pênaltis. Impressionante como o Edu fede a gol, hein? Fede a gol, Edu. Boa tarde, Goleta. Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa, colegas. O Edu fede a gol e é impressionante como é que ele faz os gols, muitas vezes gols simples, né? Porque é exatamente aquele atacante que está no lugar certo, na hora certa, é o clichêzão mesmo do centroavante que faz os gols que o time precisa. E está numa fase muito boa mesmo, desde o ano passado, conseguiu manter isso no Cruzeiro, elevou o desafio dele na carreira, né? Assumiu a responsabilidade num time maior e não está sentindo o peso da camisa, né? Chamou a responsa mesmo. Está coordenando o ataque do Cruzeiro, sai de campo esgotado todo jogo, é um cara que representa mesmo esse time do Paulo Pesolano, um cara que não tem bola perdida, um cara que briga toda hora, que enche o saco do zagueiro, não dá sossego e é um cara que está dando o resultado que o time precisa, né? O Cruzeiro mereceu a vaga, o Cruzeiro jogou um jogo com a cara dele mesmo, o time de muita entrega de novo, mais uma vez essa intensidade que a gente tem falado sempre. E assim, a gente até pode pontuar um pouquinho essa questão da pressa do time, né? De ter ficado um pouco afobado. É legal o Rui estar aqui com a experiência dele de jogador também, para falar um pouco dessa diferença, né? De jogar um jogo de mata-mata, um jogo que tem essa pressão, a obrigação de ganhar, como é que isso também atrapalha um pouquinho o psicológico do jogador, né? Não, e outra coisa, como é que você... Eu estava até falando sobre isso hoje. Como é que você vai para um estádio? Ontem, estádio lotado. No entorno do estádio, lotado. Torcida sabia... Bom, adversário com vantagem. Torcida sabia que, pô, Cruzeiro é muito mais time, é muito mais organizado, tem mais estrutura, tem a folha muito maior, etc e tal. Mas havia uma pressão. Eu entendi o nervosismo dos jogadores no primeiro tempo, porque, cara, falar daqui é muito fácil. Mas como é que você não se envolve, Rui? Como é que você não se envolve com o estádio lotado, com o que a torcida do Cruzeiro fazia ontem? É impossível você manter o equilíbrio total, né, Rui? Você se envolve. Os caras estavam muito nervosos ontem no primeiro tempo. Ô, Rafael Claus, você pipocou para o Marlon. Você pipocou para o Marlon. Você pipocou. O Marlon chegou o dedo quase que dentro do seu nariz, gritou, te encarou e você pipocou. Pois não, Rui? Ô, meu amigo, eu acho que, além dessa questão de ser um elenco muito novo, né, a gente tem que lembrar que grande parte desses jogadores estão tendo a oportunidade da vida, né? O Cruzeiro teve dois anos difíceis aí, bem difíceis na sua trajetória. Agora, com essa chegada do Ronaldo, né, do fenômeno, a gente já sabe que ele é o ídolo, né, de uma grande porção desses jogadores. Então, você vê um cara como esse, dessa envergadura, fora de campo, você já tem uma responsabilidade a mais. E é como você falou, não é só na chegada no estádio, né, Everton? A partir do momento em que o elenco compra uma ideia de um clube, você vê que o time do Cruzeiro é totalmente diferente. Hoje eu paro para assistir o Cruzeiro jogar, porque eu não tenho vergonha de falar. Nos grupos anteriores, eu não assisti o Cruzeiro jogando porque era um sofrimento muito grande. Então, hoje você vê uma junção de torcidas, jogadores e diretoria, que isso aí faz com que o estádio fique cheio. E não é somente, igual você falou, o entorno do estádio. Durante a semana, a gente sabe que os jogadores, a gente não consegue dormir direito. A nossa preparação, por mais que o pessoal peça que a gente alimente bem, a gente não consegue, às vezes, nem alimentar. Então, isso tudo gera uma ansiedade. Eu acho que os jogadores, dentro do que propunham o jogo, era um jogo difícil, mata-mata, é um jogo diferente. A gente sabe que os pontos corridos é o mais justo, mas o mata-mata, ele tem um tempero diferente. Então, eu acho que ontem, ontem eu não pude assistir o jogo, eu queria assistir o aniversário da minha irmã. A maior cruzeirense existente no mundo. A Nandinha. De presente para ela. Isso, de presente. E na hora que eu saí da festinha dela, estava indo para a disputa de pênaltis. Então, eu acho que os jogadores estão de parabéns. Não é fácil você jogar perante a sua torcida, estádio lotado. O êxtase estava na cara de todos os torcedores e hoje, na parte da manhã, da mesma forma. Eu indo embora para casa, todo mundo buzinando. Então, eu acho que está todo mundo de parabéns. Mas, às vezes, não foi da forma, um jogo bem jogado, um jogo com lances interessantíssimos. Mas é aquela história, né? É melhor um resultado para que jogadores, que às vezes a gente criticava no passado, o próprio Brock. O Brock, há pouco tempo atrás, foi criticado em uma jogada por causa do Hulk. O Hulk tirou de lado e fez um gol. Mas é um cara que vestiu a camisa, o próprio Rafael e o Edu nem se fala. Eu nunca fui campeão em times que não tiveram artilheiros. Essa é a máxima do futebol. Você pode ter 10 ótimos jogadores, uma defesa bem postada, um time que toca muito bem a bola. Mas, se não tiver um homem-gol, pode esquecer. E o Cruzeiro tem um homem-gol, mas o Cruzeiro...